Um grupo que reúne pesquisadores e músicos tem recuperado, editado e digitalizado a produção de grandes compositores brasileiros de música orquestral a partir do século XX, como José Antônio Rezende de Almeida Prado, Dinorah de Carvalho, José Pedro de Santana Gomes e José Inácio de Campos Júnior. Conduzido na Unicamp e financiado pela FAPESP, o projeto busca tornar essas composições acessíveis para a pesquisa e a execução musical, permitindo que sejam mais conhecidas e apreciadas pelo público. O grupo, liderado pelo músico e pesquisador Tadeu Moraes Taffarello, pretende publicar oito edições de partituras musicais em formato eletrônico. Os e-books ficarão disponíveis para consulta gratuita no Portal de Livros de Acesso Aberto e na Biblioteca Digital da Unicamp.